A segunda edição do trabalho interdisciplinar supervisionado da UNEC reuniu cerca de mil universitários. O evento, que aconteceu na noite da última sexta-feira, teve como objetivo trazer o conhecimento adquirido pelos alunos em sala de aula para a rua, mostrando à população o potencial do ensino da UNEC. É o ano seguido que a gente tem essa missão de trazer todos os alunos para campo e hoje, mais uma vez, a gente quer trazer vários temas voltados para o desenvolvimento da sociedade, para que as pessoas possam ter mais informações das diversas áreas de nossas profissões que estão sendo trabalhadas com os alunos lá no ensino superior. Então, a gente está muito feliz porque, de fato, é a nossa única forma de contribuir com a comunidade através dessa interação. O trabalho interdisciplinar supervisionado justamente vem com esse propósito de ter essa troca com a comunidade, extrapolar o ambiente de sala de aula e vir para cá para poder, então, ajudar nesse projeto aí, que é muito mais nobre, né? Então, ajudar aí no município. Segundo o gestor do campus em Nanuque, já são 12 anos cultivando a credibilidade com a excelência garantida. Fico até emocionado de mencionar isso, porque há 12 anos, quando começamos, enfrentando a desconfiança de muitos sobre o sucesso da viabilidade do empreendimento, talvez nem próprios nós imaginaríamos no que se transformou a instituição. Então, estamos hoje aqui com quase mil alunos e isso nos eixe de vaidade, de orgulho e de alegria. Os alunos foram divididos em estandes de acordo com cada curso. A coordenadora do curso de fisioterapia trouxe toda a equipe de universitários para oferecer diversos serviços gratuitos à população. Hoje é o momento da culminância do semestre, onde a gente coloca todos os alunos reunidos e aqui eles vão apresentar o que eles aprenderam no decorrer de todo o semestre. Nós somos cerca de 200 alunos do curso de fisioterapia e nós distribuímos os alunos nas tendas e cada tenda vai abordar um assunto referente à questão da saúde pública, propriamente dito, né? Que é o maior interesse nosso hoje de estar atuando na prevenção das doenças, no controle das doenças. Então, hoje o curso de fisioterapia está aqui apresentando o que eles aprenderam no decorrer do semestre. E é um momento bem importante porque eles estão juntos, né? Então, vários alunos trabalhando juntos para trazer à comunidade uma resposta do que eles conviveram e vivenciaram no decorrer do curso. Um momento muito especial para os universitários que uniram a prática à solidariedade. Apresentando aqui o tema do cuidado com idosos. A importância do tratamento com os nossos idosos. Porque a partir da terceira idade é necessário um cuidado especial. O idoso hoje, apesar de ser muito ativo, ainda sofre com os maus do tempo. É um reumatismo, osteoporose. E tudo isso influencia na qualidade de vida. Não só o bem-estar físico, mas o social. O idoso, a partir da terceira idade, tem dificuldade em socializar. Até porque, por causa das suas dificuldades, ele fica introspectivo. E aqui a gente está trazendo hoje algumas formas de cuidar melhor disso. De melhorar a qualidade de vida do idoso. Trazendo para ele não só esse bem-estar físico, mas um bem-estar social. Para que ele possa voltar a se relacionar com a sua família. Fazer novos amigos. Porque na terceira idade também é tempo de fazer amigos. E isso a gente está trazendo tudo hoje aqui para mostrar para a população. Essa importância que a gente tem que ter em cuidar de quem já cuidou da gente. O coordenador do curso de farmácia também veio com a equipe completa. Um dos momentos importantes para que o estudante possa colocar em prática o seu conhecimento adquirido ao longo do curso. E nesse momento nós estamos trazendo diversos serviços à comunidade. Por exemplo, a aferição de glicemia. A aferição da pressão arterial. E mostrando para a comunidade aí o quanto é preocupante as DST, a resistência aos antimicrobianos, o uso incorreto do medicamento. E nós temos hoje aqui 170, cerca de 170 estudantes do curso de farmácia oferecendo o que tem de melhor. Quem participou aprovou a interação entre universidade, alunos e a comunidade. É muito importante a faculdade promover isso aqui na cidade. Porque além da população ver que a faculdade está fazendo alguma coisa em prol da cidade, da população. Explicando sobre vários temas, não só como o meu curso está falando aqui de antibióticos. Mas também curso de engenharia falando de outra coisa. De administração falando de... abordando outro tema. Eu acho que acrescenta muito para nós alunos que estamos aqui aprendendo para passar para a população. E a população também ter oportunidade de conhecer algumas áreas. E também ter oportunidade de aprender coisas novas. A Mostra Universitária ainda contou com dicas de alimentação saudável. Administração de seu tempo e de seu trabalho. Prevenção de DSTs. De câncer de mama. Teve ainda o Cine Mulher com enfoco na saúde feminina. A manipulação de medicamentos. A higiene bucal. Como cuidar das micoses. Os males do tabagismo. Educação postural. O controle do diabetes. Destinação de resíduos sólidos. A importância dos recursos hídricos. A prevenção do meio ambiente. A Copa do Mundo de Futebol também ganhou destaque. Os alunos de educação física apresentaram vários esportes como vôlei. Peteca. Slackline. Artes marciais como a capoeira e o kickbox. Além de uma aula de zumba. Os alunos da engenharia civil e ambiental sanitária apresentaram o programa Regulariza Nanuque. Que está sendo desenvolvido na cidade em parceria com a prefeitura municipal. A gente veio trazer um pouco sobre a regularização, desenvolvimento que está tendo na cidade de Nanuque. Que a gente está passando nas casas. Principalmente com a parceria com a UNEC. Passando nas casas para pegar os dados da área construída, do lote. Foram muitas ações. Todas oferecidas de forma gratuita à população que passou pela Avenida Geraldo Romano. Tema bacana de se ver. Desde a área da administração, a área da saúde, a área da engenharia. Então, assim, a gente vê que cada um grupo se esforçou ao máximo, de forma gratuita. Como você mesmo disse. Para que, então, as pessoas pudessem ganhar mais informação. Ganhar mais conhecimento. E é isso aí que a gente espera dos grupos. E nós estamos vendo aqui agora, efetivamente, que eles estão tendo um dever cumprido. Dentre os parceiros do evento, a prefeitura municipal de Nanuque. O prefeito Roberto de Jesus falou sobre a parceria. É uma instituição que já está em Nanuque há 12 anos. Que se consolida cada vez mais. E que, através de projetos como esse, vem marcando sua presença no seio da nossa comunidade. É um projeto que oferece vários serviços. Temos algumas parcerias já, o NEC e a prefeitura. E essa é mais uma parceria que a prefeitura faz com o NEC. Quando a prefeitura é chamada a participar do evento dessa natureza. Onde nós temos aqui hoje quase mil alunos com professores e outros colaboradores. Então é um marco para a cidade. A cidade começa a acontecer. As pessoas presentes, se envolvendo. E é assim que nós vamos avançar em Nanuque. Melhorando cada dia o nosso ambiente interno. Segundo a coordenadora da UNEC, as parcerias foram muito importantes para a realização da segunda edição do evento. De uma forma muito especial. A gente teve um parceiro aí que é a Medfácil. Além do parceiro efetivo que é a prefeitura municipal de Nanuque. Que tem nos amparado. Tem aberto as portas do município para a gente poder então trazer educação de uma forma aí construtiva. E então o Medfácil também está conosco somando forças. Para que então a gente pudesse trabalhar esse projeto aí lindo aqui hoje. O evento contou ainda com o Show Gospel. O evento contou ainda com o Show Gospel.